18 empresas receberam a declaração de conformidade na implantação das boas práticas após treinamento oferecido pelo SENAC em Teresina, através do PAS, que é o Programa Alimentos Seguros. A gente certifica as empresas que atenderam aos padrões que são impostos pela legislação. A gente faz um acompanhamento em médio de 5 meses. Nesses 5 meses a gente faz um checklist, após a aplicação desse checklist a gente monta um plano de ação e faz o acompanhamento da execução desse plano de ação. A empresa que atendeu 80% desse plano de ação e 100% de itens críticos, a gente certifica com um certificado que tem validade nacional. E no ano de 2015 a gente atendeu 24 empresas. Das 24 às 11 serão contempladas também com essa declaração. A segurança alimentar está muito relacionada à questão educacional. Quando a gente vê esses problemas relacionados ao mosquito da dengue e outros, eles sempre se relacionam à questão educacional. Então é muito importante que a comunidade esteja atenta. E como hoje é crescente a alimentação fora do lar, o SENAC voltou os seus olhos em parceria com outras instituições como o SEBRAE, especialmente a Vigilância Sanitária também, para que a gente possa qualificar as pessoas que trabalham com a segurança alimentar para garantir a segurança para o cidadão que se alimenta fora do lar. O SENAC é parceiro da Vigilância Sanitária, na capacitação de colaboradores e empresários que atuam em restaurantes e investem na qualidade dos alimentos oferecidos aos consumidores. É muito importante que essas empresas façam esse programa. Por quê? Porque dentro desse programa inclui as boas práticas de fabricação. Isso é, estabelecimentos comprometidos com a qualidade de alimento oferecida ao consumidor. Com o certificado do SENAC, os empresários confirmam ganhos na qualidade dos produtos e serviços oferecidos por restaurantes que conquistaram a declaração das boas práticas. Para a empresa é muito importante, porque trabalhar com alimentos seguros é uma coisa que você está tratando com a saúde, a saúde dos nossos clientes. Então você poder agregar esse valor, você poder dar uma tranquilidade, uma segurança de que ele está num ambiente onde as pessoas fizeram treinamento, estão capacitadas, estão colocando um ambiente que foi altamente preparado com toda a sua segurança de temperatura, de armazenamento, desde o fornecimento até o preparo para chegar à sua mesa. Então é essa garantia que nós damos em apoio com o SENAC, que ele veio fazendo acompanhamento. E repercute para o consumidor, para os clientes? O cliente nota, desde quando ele chega à empresa ele já percebe, a postura dos funcionários muda, o modo como eles estão. Você entra na empresa e você já percebe o fardamento, aí ele, poxa, o pessoal aqui já mudaram, já estão diferentes, o atendimento muda, os clientes observam desde a forma do preparo, quando ele chega para o garçom, quando ele conversa com o gerente, os cartazes, então tem uma mudança, a mentalidade das pessoas muda. É um processo que passa desde um monitoramento da estrutura, de treinamento de funcionário, de orientação, de orientação não só de funcionário, como inclusive de conscientização do empresário, para que no final se chegue a uma certificação. Então é um programa demorado, em que as empresas que fazem parte precisam seguir criteriosamente todos eles, para que venham a receber a certificação. E hoje o cliente está bem mais exigente, né? Então é um estabelecimento em que ele vê que tem um certificado do Paz, para ele é uma credibilidade bem maior.